Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Essa semana a mulherada enlouqueceu com uma tal de Silisponge, que seria uma esponja de silicone, que facilitaria na hora da gente fazer a make, deixando o aspecto mais natural e até substituindo um queridinho da mulherada, que é a Beauty Blender. Infelizmente, ela não chegou no Brasil, tá um pouco caro pra gente importar, então, hoje eu trago uma dica pra que você consiga fazer a sua Silisponge na sua casa e com produtos super baratos. Então, continue assistindo esse vídeo. Pra quem não tá sabendo de nada, essa Silisponge seria um item pra substituir a nossa Beauty Blender com uma vantagem. A Beauty Blender, ela, por ser de um material mais esponjoso, ela acaba absorvendo muito o produto. Então, essa esponja de silicone, ela seria desse material impermeável, que não deixaria o produto absorver. Então, seria muito mais fácil de espalhar na pele e tudo mais. Pensando nisso, eu tive uma ideia. Bom, aqui no Brasil, tem um sutiã invisível, por aí que muitas mulheres usam. Ele é de um material de silicone e você encontra ele em camelôs, em lojas de lingerie, e ele custa super baratinho, entre 10 e 15 reais. Então, eu tive a ideia de pegar isso daqui e transformar isso daqui na minha Silisponge. Como? Assim, gente. E olha, a maquiagem de hoje inteira foi feita com ela e eu já digo, funciona mesmo. Você pode pegar um desse que você tem em casa ou realmente comprar em algum camelô, alguma lojinha assim, que, gente, é super baratinho e você vai ver o resultado. Ele tem essa colinha aqui na parte de trás. Então, ele vem com esse plástico. Você retira esse plástico. E aí, você vai tirar essa cola com água e sabão, com álcool. Esse daqui, eu usei durante muito tempo. Então, a cola dele já estava praticamente sem. Então, eu só lavei com água e sabão e já saiu a cola dele. E aí, o que você vai fazer? Depois de tirar o plástico, você vai vir com uma tesoura e vai cortar no formato que você quiser. Eu resolvi fazer nesse formato um pouco maior exatamente para que eu consiga segurar e fazer o rosto inteiro sem precisar ficar 3 horas na maquiagem. E deu bastante certo. Eu vou usar esse aqui de molde para fazer esse aqui. Mas, você pode fazer do tamanho que você quiser. É só você ir cortando e ajeitando mais ou menos no tamanho que você quer. Então, vamos cortar. Eu coloquei ele aqui em cima para usar de molde, né? Para eu ter o tamanho mais ou menos certinho. Sempre eu pego essa parte de fora. Porque essa parte de dentro, que tem esse silicone aqui, eu acho que o formato dela não fica tão bom. Então, eu pego essa parte de fora porque eu acho que na hora de pegar, fica melhor. E aí, a gente vai cortar. Pronto. Eu cortei. Agora, a gente vai ajeitar essas bordinhas e ele já está pronto para a gente usar. Pronto. Agora, ele já está redondinho. E agora, é simples. Vamos ver se funciona. Eu tenho aqui essa base e eu vou mostrar para vocês aplicando com a Beauty Blender e com a nossa esponja de silicone. A gente vai aplicar essa base aqui em cima e a gente vai ver o resultado. Essa daqui eu vou fazer com a Beauty Blender. Essa Beauty Blender já está molhada e eu vou espalhar essa base aqui com ela. Espalhei. Ela absorveu o produto, como vocês podem ver. e o resultado foi esse aqui. Ela está bem espalhada, mas mesmo assim, houve a absorção do produto. Agora, a gente vai fazer com a nossa esponjinha feita com o sutiã. Logo que você passa, você já sente o produto espalhando. Você não sente ele absorvendo, sabe? E acho que nesse formato, você consegue ter um maior controle. Ó, passei a mesma quantidade nos dois braços. Olha como ficou. Essa aqui, você percebe que a área ficou muito maior que essa e o aspecto ficou muito mais natural. Você percebe uma camada mais uniforme. Eu adorei o resultado. Eu acho que essa esponja aqui substitui essa esponja enquanto ela não chega ou se você realmente não quiser comprar. Então, se você gostou dessa dica, deixe o seu like aqui embaixo, comentem, se inscreva no canal para receber os vídeos em primeira mão. Um beijo. Tchau, tchau.